Oi gente, tudo bem? Bom, eu espero que sim, esse é meu canal e bom, no vídeo de hoje eu vou estar ajudando vocês Dando algumas dicas pra você que é iniciante e tá começando a editar agora no Alex Motion Eu vou dar algumas dicas super importantes que vai ajudar muito você melhorando suas edições Então, ó, pra começar, você vai estar criando um projeto, né, que você já deve saber, que é só clicar nesse mais verde aqui embaixo E aqui você escolhe, né, a resolução que você quer, o FPS E no FPS, acho que é uma das melhores dicas que eu vou estar dando pra vocês, tá? Mas aqui, ó, aqui você muda o nome do projeto, o tamanho dele, eu sempre gosto de deixar um por um, que é o tamanho das edits que eu faço, tá? E geralmente a resolução eu deixo 1080 mesmo e FPS não dá pra aumentar de 30, certo? Então, após você criar o seu projeto, ó, após você estar criando o seu projeto, você vai estar vindo nessa engrenagem aqui em cima Vai estar vindo aqui, ó, quadros por segundo, 30 FPS, vai clicar em cima Vai estar descendo até lá embaixo, 60 FPS Eu vou mostrar a diferença pra vocês, só deixa eu colocar uma imagem que eu vou estar mostrando a diferença pra vocês, tá bom? Bom, gente, voltei aqui, eu botei uma imagem e, ó, assim que fica os frames, estão vendo? Ó, tá vendo? Os frames são esses pontinhos, ó Tá vendo? Assim que fica os frames com, é... com 60 FPS, tá bom? E é assim que fica com 30 FPS, tá vendo? Fica menos E bom, gente, é... eu acabei de voltar aqui, eu tive um problema e eu tive que fazer, né? E eu demorei um pouquinho pra voltar Mas, bom, como eu tava explicando aqui pra vocês É... os frames são essas... essas coisinhas brancas, estão vendo? Que tem as marcações Então, isso são os keyframes Assim, quando você bota 60, tá vendo a quantidade que tem, ó? Tem essa quantidade Quando você vem e bota 60 FPS, eles aumentam, estão vendo? Que isso é o que faz a edit ficar mais lisa Mais bonita, sabe? Quando você deixa em 60 FPS, ela fica mais lisa Eu não sei explicar, mas ela fica mais suave, entende? E uma dica muito importante que eu queria dar pra vocês também Que eu vou estar dando aqui, caso a sua edit trave Ou caso dê erro, naquele erro chato, sabe? Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês Aqui, gente, voltei Então, isso que eu queria mostrar era isso daqui, ó Tá vendo? Tem duas imagens, né? Vamos supor que aqui no meio tem uma marcação, né? Pra... Tipo, a batida da música, sabe? Aí aqui tem esses dois, certo? Daí dessa imagem vem pra cá O que geralmente acontece, que acontecia muito comigo É o seguinte Ele não dá e dá erro Tá? Por que que ele dá erro? Porque se o celular é meio fraco Ele vai dar erro porque os dois estão muito próximos, sabe? Então, o que que você faz? Você vai dar zoom, ó Você vai estar rastrando esse dedo pra cá E esse pra cá, junta Ele vai estar fazendo isso, tá vendo? Aí assim que você faz isso Você faz o que? Você vai pegar Essa imagem, tá vendo? Tá vendo, ó Ela tá marcada aqui, ó Ela tem que ficar Aqui, ó Um ponto antes do... Da marcação vermelha E esse aqui é a mesma coisa Não na marcação vermelha Nesse daqui, ó Deixando um de diferença Que assim, ele não vai travar e não vai bugar Caso isso esteja acontecendo com você, sabe? Pra você não perder a sua edit E não bugar nem nada Você faz isso Não vai dar nem diferença Porque... Né? O máximo que vai dar é um... Isso aqui, ó Tá vendo? Mas como é tipo um ilésimo A pessoa não vai nem perceber E assim É uma dica muito importante pra você E bom, agora eu vou explicar a parte dos... Dos keyframes Vamos lá Bom, os keyframes não são nada mais do que essas marcações aqui Esses balãozinhos brancos Estão vendo? Vou dar um exemplo aqui, ó É... Eu vou aumentar essa imagem aqui, ó Eu vou botar um keyframe aqui E um aqui no final Tá bom? Eu vou tá dando zoom no final Só como exemplo Ele vai tá aumentando a imagem, certo? Bom, deu uma aumentada aqui Aí ele vai ficar tipo assim, gente, ó Sem mexer em nada, né? Só com as marcações do keyframe Ele vai vir aumentando Aí aqui embaixo Embaixo do keyframe Tem esse sinalzinho aqui, tá vendo? Quando você clica nele Aparece isso daqui Ó, eu vou dar uma dica muito importante Quando for no início Da edit Deixa eu botar um keyframe aqui Quando for no início Você vai botar o gráfico pra cima, tá bom? Pra esse lado Quando for no final Você vai tá botando ele pra baixo Quer ver? Eu vou mostrar a diferença pra vocês Ó, o gráfico tá pra baixo Certo, ó Aí vai vir aqui Ele vai aumentar desse jeito, certo? Agora se eu botar o gráfico assim Ele vai aumentar assim, ó Tá vendo que mudou? Quando sempre que for pro final Da imagem ou do vídeo Você bota pra cá Começo, bota aqui Ele vai dar um zoom assim, tá vendo? E bom, gente Uma dica muito importante Que eu queria tá dando aqui pra vocês Que não tem Na verdade tem relacionado A Alex Motion, né? Porque tem relacionado É relacionado a Edits Mas é assim Eu vou tá mostrando Uma conta no Instagram Pra vocês Pra vocês pegarem Audio Soft Quanto Qualquer estilo de música Pra você usar Pra vocês usarem Na Edits de vocês, tá bom? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês E bom, gente Acontece daqui, ó Audio Soft Eu esqueci de mostrar No vídeo anterior Então eu tô mostrando nisso Por que que essa conta É muito boa? Porque se você é iniciante Ela também vai te ajudar É demais Pelo seguinte motivo Olha aqui Eu vou entrar aqui Nessa primeira, tá bom? Ó, vai ter Eu só não vou mostrar a música Porque senão Eu vou perder direitos atorais Mas tá vendo Que ele troca de cores? Cada vez que troca de cores É uma batida Então se você não sabe Marcar batida direito Isso vai te ajudar demais Tá bom? E esse é muito útil E aqui tem vários E várias músicas Tudo que você imaginar Tem aqui E é muito bom Eu inclusive só pego Os áudios das minhas edits Aqui, tá bom? E isso é muito bom E vai acabar te ajudando demais, tá? E bom, gente Antes de acabar o vídeo Eu queria tá pedindo pra vocês Se vocês puderem Tá me seguindo lá No meu Instagram pessoal, tá bom? Que é esse daqui, ó De Carlos Bra Vou tá deixando o link Aqui na descrição Que é o meu Instagram mesmo, sabe? Onde eu mostro quem eu sou mesmo Onde eu posto as minhas coisas A minha vida, enfim E bom, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem uma parte 2 De eu trazendo mais dicas Para iniciantes Ou até pras pessoas Que já editam há mais tempo Escrevam aqui nos comentários Ou mandem lá no meu direct Que eu vou tá respondendo todo mundo Fechou? Então bom, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Então até o próximo vídeo Valeu! E aí Tchau! Tchau!